Você conseguiu! Você me salvou! Você é incrível! Você é maravilhoso! Você... É um pouco diferente, admito, mas... Vossos atos são grandes e vosso coração é puro. Sou-lhe eternamente grata. E onde estaria um bravo leiro sem o seu alazão? Muito bem, eu espero que tenha ouvido isso. Ela me chamou de alazão. Ela acha que eu sou um cavalo. Vencemos a batalha. Pode tirar o capacete, nobre cavaleiro. Ah, não. Por que não? Eu... sou meio careca. Por favor, eu quero ver o rosto do meu herói. Ah, não. Não quero. Mítico. Mas... como eu vou te beijar? Que? Isso não estava na descrição do emprego. Deve ser o maestra. Não, é o destino. Ah, você deve conhecer a história. A princesa presa na torre com um dragão é salva por um bravo cavaleiro. E aí eles dão o primeiro beijo do amor verdadeiro. Hum? Com o Shrek? Espera aí. Espere um pouco. Você acha que o Shrek... ...vá por um bravo cavaleiro. E aí eles dão o primeiro beijo do amor verdadeiro. Hum? Com o Shrek? How funny! E espere um pouco. Você acha que o Shrek é seu amor verdadeiro? Bom... acho. E ela fez o que é o amor verdadeiro! Eu posso saber qual é a graça? Digamos que eu não sou seu... Ok. Mas é... Para o que é? Você me salvou. Agora... Tire esse capacete. Olha... Isso não é uma boa ideia. Tira logo esse capacete. Não vou tirar. Tira o capacete! Não! Agora! Ok! Calma! Eu obedeço. Majestade. Você é... ...um ogro? Oh! Estava esperando o príncipe encantado? Bom... Na verdade... Eu estava. Oh! Não! Isso está errado! Você não devia ser um ogro! Princesa! Quem me mandou salvá-la foi Lord Farquaad. Tá bom? Ele é que quer casar contigo. Ora, então por que ele não veio me salvar? Boa pergunta! Pergunte a ele quando chegarmos lá. Mas eu tenho que ser salva por meu verdadeiro amor. E não por um ogro e seu... Seu burro. Ora, o que aconteceu com o Alazão? Olha, princesa, não está facilitando as coisas para mim. Olha...